Mufado Mufado Que estando triste cantava Ai, que linda és a tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, de ouro Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal Olhar sanguíno de choro Na boca do marinheiro No frágil arco-voleiro Morrendo a canção aguarda No frágil arco-voleiro No frágil arco-voleiro Fábial 是我